Salve, Muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E eu estarei dando continuação aqui, como vocês pediram também nos comentários, pra ver a parte 2, no caso, as inacreditáveis conversas do Tinder, parte 2, beleza? Eu estarei vendo com você naquele mesmo esquema de sempre, pra vocês verem as minhas reações, porque vocês gostaram do primeiro, então eu estarei vendo esse segundo com vocês com o meu prazer, beleza? Vamos ver se esse segundo aqui é tão bom ou melhor que o primeiro, tá? Eu quero rir hoje, então é isso aí. Então já vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ative o sininho, e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia! E aí, você já sabe, o skin é uma Black Shark, está aqui pra você, beijar à vontade, continua sentadinho me dando visualizações, depois disso você se levanta e vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E o link das redes sociais está na descrição do vídeo pra vocês me seguirem, e deixar também seus comentários e sugestões nos Instagram. Abraço e mais emulação, se demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da nossa vinheta, valeu, ué! Tchau, 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 tchau! O cara corre, muito engraçado dele, cara! Mano, o vídeo que é um aplicativo top pra vocês que querem compartilhar vídeo, mano, que é o SnapTube! Mano, vamos olhar já todo tipo de vídeo pra compartilhar, é música, clipe, anime, desenho, Baixo áudio e vídeo, às vezes. Já viu, otário, as coisas! Nossa! O cara tirou os três motais, otário! O cara tirou os três motais... Nossa! Porra! Mano, e com esse aplicativo, filho, pode baixar em mais de 50 sites, mano, aqui, no Facebook, no Instagram, mano! Os vídeos baixam em 2K, em HD, enfim, várias resoluções, filho, tá moscando! Seguro, confiável, vai estar no primeiro link da descrição! Mano, eu vi que muitos de vocês, mano, pediram pra me fazer a parte doida das inacreditáveis conversas do Tinder, mano, porque vocês gostou e... então, né? Tamo aí, né? Então já bora aproveitar aqui, filho, bora ver aí no quinto mil like nesse vídeo, cachorro! Demorou? Pô, mas é meio injusto, eu não te perguntei o resto. Tem face? Claro que tenho face! Todo ser humano tem face! Tá louco, nariz, olho, face, 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 rosto! Caralho! Português é rosto, velho! Eu tenho rosto! Não entendi essa pergunta, Anderson! Bom, você deve se encontrar com um fake, velho! Caralho, eu não fico imaginando quem já passou por isso! Se tô de boa, vem Angelino Jolie falar comigo! Tu acha mesmo, pô? Me encontrar com Angelino Jolie, que fala português... Ixi! Já insuspeitei! É claro que eu ia... Que horas acaba sua aula? Hahaha! Dez e meia! Já tô na van, graças a Deus! Não diga o nome de Deus em van! Deuuuus! Ah, tá! Tem aqui um comediante! Tá, tá, tá! Nossa senhora, hein! Boa! Foi boa! Interessado em novas amizades! Já namoro! O cara que procura amizade no Tinder, velho! Nossa, eu preciso tanto de um amigo! Hahaha! Estou tão sozinho! Mas amizades, amizades ou umas escapadinhas? Hahaha! Amizade! Não precisa de escapadinha! Aqui não é lugar de amizade, não! Isso que amizade vai no bate-papo da obra! Minha filha! Nossa! Nossa! Caraca! Você me julgaria o Jair Bolsonaro? O quê? Por que a pergunta? Hã... Porque a pergunta sobre a pergunta! Hã... Pra você ter perguntado isso, certamente tem um motivo pra querer saber qual é! Hã? Eu sou o Jair Bolsonaro! Boa! Hã... Tá ouvindo... Vramendo com oIR, tá ouvindo? Então não é? Hã? Hã? Mais me conta o que você procurou no Tinder... Meu pai... Hã? Hã? Putz cara, que merda hein, que merda cara, mano o cara vai procurar o pai do Tinder Oi Moisés, tudo bom falar de hoje? Turma bem vindo O céu do Tinder vai pro Whatsapp, melhor conversar pelo Whatsapp né gata, pelo Tinder é meio ruim Mas me fala um pouco mais sobre você, o que você faz, o que você gosta E me mostra uma foto melhor sua, que ela não deu pra ver direito Homem Acho que não é peito Acho que é o joelho dele Gostou? Eita O cara já acabou de rir Eu sou esperto mano Eu sei que isso aí são os seus peitos, são os seus joelhos Não caio nessa? O que? O que? O que? Mentira Pô, esse truque é velho gatinha O que? Você ta querendo dizer que meus seios parecem que meus seios parecem com os joelhos Não, não to dizendo que parecem, eu to dizendo que é mesmo Caralho, é, de favor O que? O que isso então? Oxe morroso carai eu vou ser sincero, eu também pensei que era um joelho parecia muito, mano carai, todo mundo levantado assim carai carai man, tem aquela história, fi, da última vez que nós leu, a história do bolo de valinhos, mano estourou, fi, estourou o bagulho por que? por que? por que? por que? por que? por que o que? valinhos? por que? carai essa conversa foi muito retardada, mano na moral até agora você diz três palavras diferentes consegue mais uma? eu sou de varinha mano imagina em fora estou conversando até hoje sobre isso, não saiu disso agora você vai fazer a continuação dessa história, mano mano Rivalius, tem bolo? sim e você gosta de bolo de nozes com creme de avelã? sim, por que? por que eu nunca comi oxi, como assim? é bom? é tem mais gosto de nozes ou de avelã? oxi eu não posso comer muito bolo por que fico gordo que é magre sim eu acho que ele quer emagrecer e eu quero emagrecer e bolo light você pode? o cara é todo assim, velho o cara é quente porque quer dar bolo, não é velho? é é é bom por que você ta falando de bolo? por que bolo é gostoso por que bolo é gostoso você quer que fale sobre o que? de você e o que você quer saber de mim? você tem namorada? não tenho a minha ex não gostava de bolo, né? esse cara deve trabalhar em alguma confeitaria, só pode, cara no mínimo ele trabalha em uma confeitaria e ta querendo fazer propaganda e ao mesmo tempo faturar uma gata, tá ligado? não tenho a minha ex não gostava de bolo, né? é terminou que tu age o bolo sério? ela concorda sério? eu fiz o super bolo pra ela ficou uma delícia e ela falou que não gostava e jogou fora é louca eu também acho bolo é demais, né? pronto, ganhou você tem namorado? não você ta procurando um? sim quais são os requisitos para namorar você? eita core M9 38 de rand 2 gigas de HD eu nunca perguntei isso na vida pra nenhuma mina, velho quais são os requisitos? quais são os requisitos pra alguém ficar com você? quais são os requisitos pra alguém ficar com você? tem pelo menos um segundo grau completo pode ser a meu bebê do que foi se você quer uma parte 3 de casa bora ver o máximo de recorde de like desse canal nesse vídeo o maior tem 700 e se passar eu faço a parte 3 demorou cachorra 800 mil likes eu faço a parte 3 faço a parte 3 Enfim, rapaziada, espero que vocês tenham gostado, mano Me sigam no meu Instagram, filho Arroba Caracol, filho Segue lá, bora ver muitos seguidores Enfim, eu vou ficando por aqui Um abraço, vocês são foda Tamo junto e tchau Cara, essa de Valinhos, meu Deus do céu, cara Não tem como virar minha Não tem como não ser relembrado, cara Esse pessoal não tem noção, cara Cara, é isso, galera Vou parar por aqui Porque senão não vai sair disso também Valinhos, por quê? Porque tu gosta de bolo Porque o quê? Galera, muito obrigado a todos Espero que vocês tenham gostado do react O link desse vídeo está na descrição Pra vocês deixarem like, é claro, né É pro cara lá que ele merece E também deixa o like pro Negão aqui Pra ajudar e pra saber Que vocês estão gostando dos vídeos que eu tô trazendo Beleza? Então, tá combinado Obrigado a todos, aguarde mais vídeos Vou ficando por aqui Até a próxima e valeu Tão olhando o quê? Se inscrevam logo aqui Ou vocês acham que São haters o suficiente Para não gostar do Negão Querem me jogar minha faca? Exatamente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri